No início da sessão ordinária desta quinta-feira, o secretário de obras do município, Tales Augusto Machado, usou a tribuna para defender o projeto de lei enviado pela Prefeitura que proíbe o loteamento de áreas próximas ao interceptor a ser construído pela Saniago, além de proteger o meio ambiente, mais especificamente as margens do Rio Claro e do Córrego Queixada. Mais tarde, a matéria foi aprovada por unanimidade. Complicada, porque quando se falta energia, o esgoto vai extravasar, cair no Rio Claro e até se mudar a estação de tratamento de adutora de água bruta, nós vamos jogar esgoto e consumir a água tratada para praticamente o mesmo local. Bom, a necessidade de se voltar a esse momento é em função de várias especulações de novos empreendimentos naquela região, que eles estão dando entrada, que podem dar entrada a qualquer momento, e está aproveitando a legislação existente. Ou seja, é garantia da entrada hoje no projeto de loteamento e ter garantia de poder lotear abaixo do interceptor queixada. Então, esse projeto, além de estar limitando também a ABP do Córrego Queixada, tem a avenida também limitando o interceptor queixada. Ou seja, essa avenida será passada em cima do interceptor queixada, além de proteger também o interceptor. Então, todo o ramal tronco, que nós chamamos de interceptor de esgoto, ficaria nessa avenida. Ou seja, abaixo dessa avenida não poderia se construir nada, já é a PP do Córrego Queixada, que é uma faixa de proteção permanente. Limitando os loteamentos acima dessa avenida, ou seja, acima também do interceptor, para possibilitar a captação de esgoto dos novos empreendimentos, que porventura vieram da entrada no departamento interno da prefeitura. Em seguida, como havíamos falado, a presidente da Associação dos Moradores do Bairro Cidade Jardim, Paula Raquel Gomes, ocupou a tribuna popular para questionar os motivos pelos quais não foram feitos os reparos nas casas afetadas pelas chuvas daquele setor. O superintendente municipal de habitação, Gilberto Moraes, respondeu à dirigente comunitária e também às dúvidas aos vereadores. Aquilo que é feito através do FARC, que é pela Lei 10.168, eles também tiveram um problema com a empresa que ganhou o sertão para fazer substituição do telhado lá no Cidade Jardim. Então, tudo isso é resguardado em lei federal, nesses loteamentos, o programa Minha Casa Minha Vida, e agora eles estão no processo de chamamento da segunda colocada, para que possa, então, a assinatura do contrato ser feita para essa reposição. O que, lamentavelmente, sofre com isso são, infelizmente, os moradores, que, de uma forma paliativa, nós fizemos a disponibilização daquele monamento para eles, justamente para essas determinadas prevenções. Só que o definitivo só virá a partir do momento da concretização desse contrato com essa segunda empresa, ganhadora, então, desse sertão e para conceito dos telhados ali do Cidade Jardim, efetuado pela Caixa Econômica Federal. Nossos objetivos da associação é ter soluções, pois as casas que foram danificadas estão sem condições de uso, pois quando chove, entra água pelo estudo da casa, e estamos correndo risco, sim, de choque dos telhados, porque toda vez que há uma ventania no residencial, no Cidade Jardim, muitas peiras continuam a cair, pois estão todas soltas. E, ao mesmo tempo, dizer que o que queremos é soluções, órgãos competentes que possam resolver nossos problemas. Se os senhores vereadores puderem interceder pelas nossas casas, pelos nossos residentes no bairro, estaremos muito grato, pois hoje estamos se encontrando ao léu. É a minha opinião como oradora. E, como presidente do bairro, eu tenho que reivindicar perante a vocês que tomem solução, que tentem nos resolver esse problema, porque nós não temos força para isso sozinhos. Também foram aprovados os seguintes projetos de lei. Autoria, Executivo Municipal, autorizando a venda de imóvel localizado no setor aeroporto, com o objetivo de consolidar sua propriedade nas mãos de seu verdadeiro dono. Autoria, Executivo Municipal, autorizando a Prefeitura a conceder ajuda humanitária de tratamento de saúde. Também o projeto do Executivo Municipal, que foi aprovado, fixa o índice de reposição salarial aos servidores públicos municipais em 6,78%. Também o projeto do vereador Gil Denício Santos, que altera a lei que institui em Jatai a Marcha para Jesus. Assim, o evento acontecerá no último sábado do mês de maio, com exceção dos anos em que houver coincidência com o aniversário da cidade, 31 de maio. Quando isto acontecer, a marcha será realizada no sábado anterior. Foram ainda aprovados diversos requerimentos de autoria dos vereadores. A próxima sessão ordinária está prevista para o dia 8 de abril, às 14 horas. Participem!